Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar sobre um assunto que a galera ama, que é carnaval. Então eu tava pensando aqui, gente, mas o que eu escolho? Rio? Salvador? Ou destino fora do Brasil? E eu resolvi ir no básico do básico, que é Salvador. Que a galera adora sair naquela pipoca, sair no tru elétrico, ir nos camarotes, cantar com a Ivete Sangalo. Se eu já fiz isso na vida? Já. Mas a minha experiência, eu vou contar no final desse vídeo. Fica aqui comigo que eu conto depois. E aí, esse vídeo é o quê? Quanto custa, né, gente? Porque a gente tá longe do carnaval ainda. Longe, mas nem tanto. A gente tá aqui hoje, é 24 de novembro. Carnaval é em março, quarta-feira de cinzas. Então eu vou mostrar pra vocês quanto custaria se a gente comprasse essa viagem por agora. Normalmente, destinos assim, é pra solteiro, né, gente? Porque casada, depois eu compro. É, então vamos lá. Vamos primeiro olhar a passagem aérea. Como eu sempre falo, eu cada vez uso um buscador diferente. E dessa vez eu vou usar o Skyscanner. Então eu vou colocar aqui São Paulo, todos os aeroportos. E você coloca a cidade que você for. Salvador. E aí eu vou olhar aqui a data do carnaval, que é quarta-feira de cinzas. É dia 6 de março. Então eu vou fazer minha cotação saindo dia 1º, que é sexta-feira, e voltando dia 6. Então dia 1º e voltando dia 6. Gente, aqui tem de tudo. Aqui tem vento, tem cachorro, tem avião, tem caminhão, tem motoqueiro. Tudo passa quando eu tô gravando vídeo. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso assunto, que é o carnaval em Salvador. Lembrando que, gente, essa cotação tá sendo feita hoje, você pode usar esse vídeo como seu guia pra fazer toda a sua viagem. Se você quiser, você pode, lógico, usar uma agência de viagens também, porque cada um tem um gosto, né? Tem gente que gosta de fazer tudo online, tem gente que gosta de comprar em agência de viagens. Não se esqueça de dar seu joinha aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que querem ir pra Salvador, de repente. Deixar aqui nos comentários o que você quer ver, quanto custa, qual o destino. E eu tento, ao máximo, atender aos pedidos de vocês. Então se eu ainda não gravei o seu, quanto custa, espera só um pouquinho, que já já ele pode aparecer por aqui. Então vamos lá, já tem aqui a minha passagem aérea. Então nós vamos aonde? No mais barato ou no recomendado? Ou no mais rápido? Nesse caso, eu quero economizar. Então vamos no mais barato. A opção mais barata é da Gol, saindo de São Paulo, de Guarulhos, fazendo uma conexão no Galeão, no Rio de Janeiro. E na volta, saindo às 6h50 da manhã, fazendo uma conexão em Brasília. O valor por pessoa é de R$ 927,00. Lembrando que aqui ainda vai ter taxa de embarque e a taxa de serviço. E uma outra coisa, gente, hoje em dia você tem que pagar bagagem também nos trechos nacionais. Então você sempre tem que checar quanto vai custar isso pra incluir no seu budget de viagem. Ah, e um detalhe muito importante. Se você tem dúvida, como faz sua mala de mão, como faz sua mala, que vai na necessaire de remédio, tem uma playlist aqui, aqui que eu vou deixar. Só com dica de mala. São mais de 9 ou 10 vídeos, se não me engano. E lá você pode ver tudo que você não pode esquecer. Além disso, tem também um vídeo bem legal, que é tudo que você leva pra uma viagem de praia. Então o que você não pode esquecer? E lá tem um mix gigantesco. Então vale a pena assistir. Então vamos continuar aqui nossa pesquisa. Então agora eu vi a passagem, eu vou ver o hotel. Então Salvador, a mesma data, de 1 a 6 de março, buscar hotéis. Eu encontrei um hotel aqui que chama Connect Smart Hotel. Cinco preços a partir de R$2.381. Vamos dar uma olhada pra entender se isso é a diária. Não. Esse é o valor das cinco diárias pra um hóspede e pra uma acomodação. Lembrando que no final a gente sempre coloca aqui o valor total de quanto vai custar essa viagem. E normalmente esse valor você pode acomodar duas pessoas. Então você pode dividir por dois esse valor da estadia. Então vamos pegar um quatro estrelas agora. Eu vou pegar esse Intercity Salvador aqui. Ele é uma excelente classificação. Ele é um hotel que é relativamente novo. E normalmente, quando eu não conheço lugar, eu costumo escolher hotéis de rede, que tem um padrão, sabe? O mesmo tipo de cama, o mesmo tipo de banheiro, lençol, toalha, enfim. Ó, então a diária desse hotel é R$632. Então a gente multiplica por cinco noites. Tanto faz se pra uma pessoa ou pra duas pessoas. Então tem vários tipos de hotéis, várias categorias e você fica livre pra escolher. Uma coisa que é importante falar é que o transporte pra você ir nos trios elétricos, nos camarotes, é muito caro nessa época do ano. Então quanto mais perto você ficar e não tiver que utilizar desse transporte, melhor porque você vai gastar menos. E aí eu vou pegar uns cinco estrelas aqui. Que é o Pestana Convento do Carmo, só que ele fica no Pelourinho, tá, gente? Então é um lugar que é mais difícil de você entrar e sair, principalmente nessa época do ano. Tem que pensar muito bem se é esse tipo de hotel que você quer ficar. Então a diária do Convento do Carmo tá R$580 por noite, por apartamento, incluindo café da manhã. E aí você multiplica de novo por cinco noites, que é o período que você vai ficar. Se você levar mais alguém, divide por dois, que daí você pode dividir o apartamento e esse custo não ficar tão alto. Sabrina, e aí? A viagem é doméstica? Eu compro o seguro viagem? É o seguinte, gente. A maioria das pessoas tem plano de saúde. O que você tem que entender é se o seu plano de saúde aqui no Brasil dá direito à cobertura nacional. Ou seja, dá uma olhada no seu plano e vê se ele tem hospitais da rede hospitalar em Salvador antes de comprar o seguro viagem. Mas o seguro viagem, ele não só dá cobertura à parte de saúde, mas também à parte de bagagem, perda de bagagem, outras assessorias. Então, entenda bem o que vale a pena antes de gastar com isso. Se você quiser comprar o seguro, eu vou colocar aqui o valor. Então vamos lá, que a gente vai pro Brasil do dia... Que dia que eu falei que é carnaval? Um a cinco. Na verdade, não é um a cinco, é um a seis, né, gente? Um a seis. São cinco noites. Então, o valor com a cobertura. Sessenta mil dólares, tá saindo cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos com assiste-car. Nesse caso, se você pensar no montante da viagem todo, tá? Vale a pena fazer o seguro. Então, sempre pensa nisso. O seguro é o único produto que você compra pensando em não utilizar. Eu sempre falo isso, e eu continuo falando isso, porque eu não saio da minha casa sem seguro viagem. E isso não é jabá, é conselho mesmo. E aí, Sabrina, o que mais eu preciso na minha viagem pra Salvador? O abadá, né, gente? E o abadá, com certeza, é a parte mais cara da sua viagem. Quando eu fui pra Salvador, que aliás é a história que eu vou contar pra vocês, eu fui no camarote do Nana Banana. Nem sei se chama assim ainda, será? A desatualizada de carnaval, porque eu nunca vou farrear no carnaval. Eu vou entrar aqui no abadá web. E aí, a gente escolhe. Então, vamos lá. Normalmente, o que você faz? Você faz um mix. Isso é o que os meus amigos que fazem Salvador falam. E aí, você escolhe qual é o circuito, qual é o dia, quais você quer comprar. Se você quer variar. Então, a média de preço, pelo que eu tô olhando aqui, ó. Camarote Planeta Band All Inclusive, 600 reais por pessoa. Camarote Harem, do chiclete com banana, 600 reais por pessoa. Mas tem vários, ó. Tem voa-voa, 220. Enfim, tem muita coisa aqui. Eu acho que vocês têm que pesquisar, porque eu não sou a pessoa mais indicada pra falar pra vocês pulem o carnaval em tal trio elétrico. Infelizmente. Então, basicamente, resumindo, você precisa da passagem aérea, da hospedagem. Tentar entender quanto você vai gastar de bebida alcoólica. Quanto você vai gastar com a sua alimentação e o transporte em Salvador. Além disso, fazer um planejamento dos seus abadás e dos seus dias como fulhões. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, desse abadá web. Você pode planejar e descobrir quanto custa um dia de badalação. Não, né? Eu nem sei a palavra que usa pra isso hoje em dia. Eu tô tão fora de moda. É isso aí, gente. Se vocês querem pular carnaval atrás de altura elétrica. Agora eu vou contar a minha história. O que aconteceu? Quando eu casei, eu casei em novembro e o carnaval era em fevereiro do ano seguinte. E aí, eu trabalhava com eventos na época. E um cliente muito grande, uma multinacional, me chamou lá pra uma reunião. Eu tinha 23 pra 24 anos. E ele falou, Sabrina, eu quero fazer um evento de incentivo. Eu quero premiar os meus clientes pra um carnaval em Salvador. Mas tem uma coisa. Eu só vou te contratar se você for junto. Aí eu falei, putz, acabei de casar, né? Meu marido vai ter um ataque. Aí eu cheguei em casa, né? Aí eu falei, amor, então, eu fui um cliente tal, ele quer levar 300 pessoas pra carnaval em Salvador. Não posso perder essa venda, né? Eu era vendedora. Não posso. Só que ele falou que eu só posso ir... Ele só vai comprar se eu for junto. Aí ele olhou pra mim, assim, tipo... Tá me zoando, né? Eu falei... Não. Aí ele falou... Tá bom, você pode ir, mas eu tenho que ir junto. Aí tá bom. Voltei eu no cliente, com o orçamento e tal. Falei, olha, só tem um porém. Meu marido vai junto, mas... Como eu sempre fui muito ética e tal, eu falei, olha, mas a gente vai ficar em outro hotel. A gente vai pagar tudo no nosso bolso. Aí o cliente falou, não, tá bom, Sabrina. Não tem problema. E aí, tá bom. Fechamos. Eu fiquei num hotel, o cliente ficou no outro. E aí, todo dia, eu ia até o hotel e voltava. Ia até o hotel e voltava. No último dia, o cliente, que era o presidente da empresa, chegou pra mim e falou, tem um presente pra você. E o meu marido sempre odiou muvuca e carnaval. Falei, ah, é, que legal. Trouxe pra você e pro seu marido um abadá do camarote do Gilberto Gil. E eu não aceito, não. E só um detalhe, gente. Como eu ia pra Salvador e eu nunca tinha ido em camarote, em nada. Um dia antes, eu tinha comprado o camarote do chiclete com banana. E eu fui com o meu marido. Só que o que não tinham me contado é que, assim, você tem que saber o horário pra você chegar no camarote, pra você ir embora. Porque se você chega na hora que o trio tá vindo ao contrário, você fica socado na parede, né? E ninguém tinha me contado isso. Completamente inexperiente. E nós chegamos na rua, na avenida dos camarotes, na hora que o chiclete com banana tava vindo ao contrário. E aí você tem que parar, encostar na parede ou na grade, aonde for. E esperar passar pra você continuar e entrar no seu camarote. Bom, a gente encostou na parede. Meu marido pôs a mão, assim, em frente, né, de mim. E aí, o que aconteceu? O cara que tava do nosso lado virou e falou assim... Vocês vão sentir um quentinho na perna de vocês, não olha pra baixo. Era um cara fazendo xixi e espirrando tudo na nossa perna, mas tudo. Bom, já foi traumático chegar no camarote. Nós chegamos, era tipo seis horas. Quando deu meia-noite, a gente já tava saco cheio, né? Marido não gosta de carnaval, já tinha passado alguns trios. Vamos embora. A gente olhou pra baixo, assim... Um mar de gente. Não dava pra ir embora. Não dava. Pensa numa pessoa de mau humor. Era o meu marido. Aí a gente chegou na porta, né? Tinha alguns seguranças. E a gente perguntou, como é que a gente faz pra ir embora? Aí o cara falou... Vocês têm que esperar até as oito da manhã. O meu marido falou, não é possível. Ele falou, ou então... Gente, nem sei se vocês vão me crucificar pelo que eu vou falar. Ou então, eu tenho um café daqui a 15 minutos, a minha folga. Eu levo vocês. Se vocês me derem uma caixinha. Meu marido tava tão desesperado que pegou uma caixinha pra dar pra ele. A gente fez tipo corda, assim. O cara segurou na minha mão. Eu segurei na mão do meu marido. E ele ia na frente e ele fazia... Ele era muito grande. Ele punha o braço, assim, ó. E ele afastava as pessoas pra gente passar. A gente conseguiu atravessar a rua. Conseguiu chegar no nosso transfer e ir embora pro hotel. Aí imaginem vocês tudo isso que aconteceu. E no dia seguinte, eu chego com dois abadás, assim. Amor, hoje a gente tem que ir no camarote. Nem venha, hein? Não vou nem que me pague. Amor, é meu cliente. Eu não posso. Ele falou que a gente vai ficar na área VIP, não sei o que. Ah, eu não vou, Sabrina. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Bom, eu quase ajoelhei pra ele. Acabamos indo. Foi muito mais tranquilo. Porque tinha toda a estrutura pra chegar, pra sair no camarote e tal. A porta de entrada era na lateral e não era na frente do camarote do Gil. E foi muito mais tranquilo. E ele fala que hoje, se ele tivesse que ir, ele voltaria pro camarote do Gilberto Gil de novo. Mas enfim, essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois me contem se vocês vão pra Salvador ou onde vocês vão passar o carnaval, que eu quero saber. Se nesse momento vocês não deixaram seu joinha, não se inscreveram no canal, não compartilharam esse vídeo, tá esperando o quê? Faz isso agora, por mim, por favor. Beijo grande e até a próxima.